Aí, não sabe quem é não? Não sabe quem é? Caralho! Aí, só respeita, tá? É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta É nóis que barulha todos os paredão da favela Ô, 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 o vidro tá embaçado, no bec ela dá um estrago Mamar o carro, mamar o carro, mamar o carro, mamar o carro Esse eu conheço Mamar o carro, mamar o carro, mamar o carro, mamar o carro Esse eu conheço Então respeita o meu careca, pra tu não ficar careca Toma, 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 plugging na chave Aí, cuidado na vinha Se for eu foder com o meu fim Tem que ser sem camisinha, hein, potinha Bota, bota ela pra sentar, pra sentar no pau Bota ela pra sentar, pra sentar na pica Vai, vai, que cano na vinha DJ Rafinha, né? Vai, vai, que cano na vinha DJ Rafinha, né? Eu só conheço, eu só conheço, eu só conheço O vidro tá embaçado, no beque ela dá um estrago Mamarou carro e mamarou carro e mamarou carro e mamarou carro e mamarou carro Eu só conheço, mamarou carro e mamarou carro e mamarou carro Então respeita o meu careca pra tu não ficar careca Então respeita o meu careca pra tu não ficar careca toma 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 Vai sentada, vai vai, que cano na vinha DJ Rafinha né? Eu só conheço 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 Obrigado.